Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, que todos tenham um dia lindo, um dia incrível, um dia poderoso, cheio da unção, da graça, do favor do Senhor, que as mais ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida, que o meu Deus, segundo as suas riquezas, supra todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Amém? Eu quero meditar com vocês 1 Samuel 3, versículo 4, que diz assim, Então o Senhor chamou Samuel, Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse, não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli, meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel, quero que você guarde essa palavra. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Aqui tem algo muito forte, muito importante, muito sério. Samuel já morava no templo. Estava todos os dias no templo. Samuel dormia perto da Arca da Aliança, mas ainda não conhecia o Senhor. Quantas pessoas que vão ao templo, assiduamente estão no templo, mas ainda profundamente não conhecem o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Quantos ainda não receberam a palavra do Senhor de forma revelada? Muitas vezes uma pregação, ela vem para o coletivo, mas ela chega ao indivíduo de forma revelada. Porque a mensagem que Deus traz ao coletivo, ela chega a cada indivíduo de uma forma revelada. O que Deus está requerendo de mim, não é o que está requerendo de você. Talvez o que Deus esteja requerendo de você, não é o que Ele está requerendo do irmão do lado, ou do seu marido, ou do seu filho, ou do seu irmão. Eu não sei. Cada um recebe a palavra de uma forma revelada para si. E quantas pessoas ouvem a palavra, estão no templo, escutam, mas ainda não conhecem o Senhor. Ainda não receberam a palavra de forma revelada. Por isso, é tão importante, Senhor, eu quero te conhecer profundamente. Eu estou no templo, mas olha a sinceridade, eu ainda não o conheço. Eu vou à igreja, mas eu ainda não o conheço. Eu vou à igreja, eu ouço a palavra, mas ainda não consigo receber a palavra de forma revelada. E eu quero receber a tua palavra de forma revelada. Eu preciso receber a palavra de forma revelada. Espírito Santo, me ajuda a entender, a absorver, a receber a palavra de forma revelada. Eu não quero ouvir falar do Senhor. Eu quero conhecê-lo. Olha isso, Samuel ainda não conhecia o Senhor. Estava morando no templo. Mas ainda não conhecia o Senhor. E nós precisamos conhecer. Senhor, se revele a mim. Senhor, se revele. Eu preciso te conhecer profundamente. Eu preciso receber a tua palavra. Que o Senhor fale comigo e eu receba a tua palavra de forma revelada. Isso faz toda a diferença na vida de um homem, na vida de uma mulher. ore por isso. Busque isso. Para que você não esteja, mas não conhece a Deus. Está no templo, mas não conhece. Está nos cultos, mas não conhece. Ouve a palavra, mas nunca recebe de forma revelada. Pense nisso, medite nisso, e ore comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas que oram comigo. Senhor, que nós possamos conhecê-lo profundamente, intimamente. Que nós possamos receber a tua palavra de forma revelada, Senhor. Nós não podemos correr o risco de estar continuamente no templo, mas não conhecemos o Senhor de verdade. Não podemos correr o risco de ouvir e ouvir e ouvir, mas nunca recebemos a palavra de forma revelada. Revele a nós a tua palavra. Se revele a nós, Senhor. E que nós possamos conhecê-lo profundamente, intimamente. Eu oro por todos, abençoe a cada um, fortaleça a cada um, que o Senhor venha revesti-lo de unção, de poder, de graça e de favor, e que todos sejam grandemente abençoados, fortalecidos em o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém? De que eu creio e eu tomo posse. Que Deus te abençoe e até a próxima.